Olha só pessoal, a alegria desse passarinho, a chuva chegou na região da Caatinga, a Grécia de Pernambucano. A riqueza aí, fartura, água em abundância, olha só aí, a grama se soltando. A riqueza para o homem do campo, a natureza agradece, isso aqui é vida, é prosperidade, é coisa boa, sinônimo de fartura para todo mundo. Desde as pessoas que vivem no campo, depende do trabalho agrícola, da criação, as pessoas que vivem nas cidades também, que dependem do que é produzido na roça. Porque quem trabalha com outras coisas, também come, né, e depende um do outro, né, tanto a massa dos grandes centros urbanos, como cidade pequena, que trabalha com outras coisas, depende também do que vem da roça. E o homem do campo depende do que é produzido na cidade para sobreviver, então, uma coisa está ligada à outra, né. Olha aí, coisa linda, maravilhosa. Você que está gostando aí do vídeo, está acompanhando, vá deixando seu joinha, deixa aí nos comentários se está gostando. Compartilhe aí nossos vídeos, para mais pessoas terem acesso. Vou dar um giro aqui para mostrar para vocês um pouco mais do, da gramada aqui que está se soltando. Mostrar a outra parte aqui do cercado, que há uns dias atrás estava tudo seco. Aí veio a chuva arada, sem nada, fica totalmente diferente. Coisa linda, a grama se soltando. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês pelo carinho, por estar acompanhando nosso trabalho, por estar compartilhando, curtindo. E, dando essa moral para nós, só tenho a agradecer. Olha aí, é um prazer enorme sair de manhã cedo de casa, para fazer meus vídeos. Mostrar para você que está na cidade grande. Você que gosta de roça da natureza, você que está em outros estados, que fica na curiosidade aí, fica... Ter vontade de conhecer de perto a região de semiárido, região nordeste. Essa paisagem linda, totalmente diferente do sul. Cada região tem suas peculiaridades, né? Tem as características diferentes dos biomas, né? Então, o nosso aqui é totalmente diferente da região sul, sudeste, centro-oeste, norte. Então, nós temos essas riquezas, a região Caatinga, que é a única no Brasil e no mundo, né? Região Agreste também, para quem não sabe, é a transição da região da mata com a região seca de Caatinga, né? Espero que esteja gostando do vídeo. Vamos dar mais uma volta aqui, para vocês verem mais coisas. E aí, a gama já está se soltando, tá vendo? Esse pendãozinho já está florando. Aqui é a região de mato fechado. Tem uma pequena reserva aqui de Caatinga, Caatinga Bruta, como fala no popular. Olha aí, tem jurema preta, tem chique-chique, né? O jatobar. Muita ortiga também, né? Aquelas que queimam bastante. Pelo lado aqui, que não dá para entrar, não está fechado. Olha aí, que coisa linda. No fundo, casinha para se arranchar, casinha do meu irmão. Do outro lado, o terreno dele era só uma casinha com varanda que ele fez para, na época da chuvarada, ter onde ficar, passar o dia, né? Com a família. Olha aí, eucalipto se soltando. Olha aí, que coisa linda. Dá um giro aqui para vocês olharem, para finalizar o vídeo. Não vai ficar muito longo. Bom, gente, muito obrigado por ter chegado até o fim do vídeo comigo. Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueçam de compartilhar, deixar seu joinha. Deixem seus comentários se gostou. Obrigado, até o próximo vídeo. Obrigado, gente. Tchau.